Segura, segura assim Segura assim, macerinha Segura assim agora Quero ir em cima e sininho Com todo carinho O que sinto por ti Espero outra chance sua Nesta noite do amor Entre você e aqui Embora essas chamas enxergar Eu vou demonstrar o seu coração E nesta hora nem quero ver Só quero tocar no seu povo Lá, lá, lá Lá, lá, lá Lá, 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 lá Tchau, Roda Espero que a chance estoura, essa noite de lua, é você aqui Quando essa chance chegar, eu vou me apostar no seu coração Nessa hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo guardado Quando essa chance chegar, eu vou me apostar no seu coração Nessa hora nem quero pensar, só quero tocar o seu corpo guardado Nessa hora nem quero pensar, só quero tocar o seu coração Nessa hora nem quero pensar, só quero pensar 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 Nessa hora nem quero pensar, só quero pensar